Aqui no box da Rainha da Pimenta A mulher que comanda pimenta em tapipoca Gente, pra sair certo Não tem pra ninguém não É a Rainha da Pimenta É show papai Tamo junto e misturado É sucesso Carecão, a Rainha da Pimenta É show papai, tamo junto e misturado A esposa do nosso amigo careca É sucesso É sim É show papai Tamo junto e misturado Barriguda oficial aqui